Devido a alguns pedidos de alguns inscritos aqui do canal e algumas sugestões de possíveis teorias que não tinham resposta ainda, eu trouxe aqui um vídeo falando de 10 curiosidades sobre FNAF 2. Então como eu não gosto de enrolar, bora pra esse vídeo! FNAF 2 foi feito em menos de 3 meses após FNAF 1, observando que FNAF 2 é 3 vezes maior que FNAF 1, um jogo grande sendo feito em pouco tempo, o que era uma das coisas que elogiavam muito o Scott na época. Esse também foi o primeiro jogo a conter minigames em gráficos 8-bits, que contavam pedaços da história, que ajudavam muitas pessoas a descobrirem a verdadeira história de FNAF. Ele também foi o único jogo a conter dois guardas noturnos, que seriam Mike e Jeremy. Essa não é bem uma curiosidade, mas vale a pena falar. Na verdade isso aqui foi uma sugestão de vídeo pedida por um inscrito do canal. Por que que Golden Freddy consegue atravessar paredes no FNAF 1 e FNAF 2? Bem, é o seguinte, nós sabemos que Golden Freddy possui duas almas de crianças dentro dele. Talvez esse gigantesco poder das duas almas fez um ser que é metade animatrônico e metade espírito, como é nos mostrado no jumpscare do Golden Freddy no FNAF 2. Ele aparece na sua sala, se você não colocar a máscara ele vai desaparecer, e o rosto dele vai vir voando na sua cara. Mas até hoje não se sabe bem explicar o que é o Golden Freddy. Mas a resposta mais adequada é que ele é um pouco real e um pouco animatrônico. Purple Guy é nos mostrado pela primeira vez em FNAF 2, sendo representado como o causador de tudo e a pessoa culpada por todos os assassinatos, dando início a várias teorias sobre ele. Possivelmente esse jogo é o que mais contém animatrônicos, sendo eles os Toys, os Wifferets, os Shadows e a Puppet e o Golden Freddy, sem contar a desgraça do Ballon Boy. Algumas coisas foram tiradas de FNAF 2 por não combinarem com o jogo ou por não fazerem muito sentido. Foram tirados do jogo uma barra de toxicidade, a Puppet no seu escritório, um sprite da Toy Chica quando você coloca a máscara, sem contar que quando o Scott tirou a barra de toxicidade, ele colocou o Wifferet Foxy imune à máscara e também colocou pra você rebobinar a caixa de música da Puppet. O que podemos dizer que deixou o jogo 3 vezes mais difícil. Essa também foi uma dúvida que um inscrito aqui do canal pediu e obviamente nós vamos falar nesse vídeo. O Wifferet Bonnie possui sobrancelhas? Parece uma coisa meio boba, mas não é nada bobo quando vamos a fundo nisso. Bem, se analisarmos bem, o Wifferet Bonnie, ele não possui uma coisinha no rosto dele, né? Isso dificulta um pouco as coisas, né? Acho que vocês sabem o que está faltando nesse rosto bonito. Bem, eu tentei analisar mais a fundo pra ver se eu encontrava alguma prova que ele possuía sobrancelhas, então eu tentei ir no minigame do FNAF 4, onde aparecem os personagens lá. E acreditam que eu encontrei? Nada. O personagem do Bonnie em gráficos 8-bits não tem sobrancelha. O único Bonnie que eu saiba que tem as sobrancelhas é o Toy Bonnie, porque eu acho que a cara dele ficaria meio estranha sem sobrancelhas. Falar a verdade, eu tentei ir muito mais a fundo, mas nunca teve nenhuma prova ou alguma coisa que dissesse que ele tinha sobrancelhas. Pra vocês terem noção, eu tentei até analisar o endoesqueleto dele pra ver se ele possuía alguma coisa que indicasse isso, mas não encontrei nada. Sem contar que quase todas as versões do Bonnie não possuem sobrancelhas. Então, acho que isso é mais um mistério não resolvido. Lamento não ter encontrado nada. Scott já falou de uma entrevista que demorou dois dias pra modelar cada animatrônica Withered. Inclusive, quando Scott estava fazendo FNAF 2, ele já estava imaginando como que seria o terceiro jogo da franquia. Então, Scott já estava pensando no futuro. E aposto que quando ele fez o primeiro FNAF, ele nem imaginava que depois de sete anos ele estaria trabalhando com Five Nights at Freddy's. Bem, essa foi as dez curiosidades. Algumas delas não foram curiosidades, mas foram dúvidas que alguns inscritos pediram. E se você quiser dar alguma sugestão pro próximo vídeo, eu só deixar nos comentários. Pode ser além de FNAF. Eu também gosto bastante de Undertale. Eu queria fazer umas teorias sobre Undertale. Eu também queria fazer, falando sobre a história de On The Night At Flumpties, que na verdade é uma fangame de FNAF, mas isso não importa. Alguns jogos clássicos, assim. Eu sempre gostei de fazer teorias sobre jogos clássicos, que não tem muita explicação. Bom, até a próxima e tchau.